Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 20 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre a HTC, que abriu ontem a pré-venda do headset imersivo Vive Pro VR. Esse headset é independente, ou seja, não precisa ficar conectado a um computador para funcionar, e tinha sido anunciado no começo do ano lá pela HTC durante a CES. O HTC Vive Pro VR custa 800 dólares, apesar da pré-venda ter começado ontem, o lançamento oficial mesmo dele está marcado para o dia 5 de abril. E enquanto isso, na Amazon, ontem a empresa seguiu a estratégia da Microsoft e do Google anunciou lá também uma estrutura de nuvem voltada para o mercado de jogos. A plataforma chamada GameOn é baseada no Amazon Web Services e disponibiliza diversas APIs para os desenvolvedores de jogos. Com essas APIs, eles conseguem implementar torneios, rankings e ligas lá aos jogos deles, e também conseguem oferecer prêmios reais, desde que os prêmios estejam à venda lá na Amazon de verdade. Nesse caso, claro, o desenvolvedor vai pagar pelo produto e a encomenda é entregue lá na casa do ganhador. Agora, quem também anunciou uma coisa para o mundo dos games ontem foi o Facebook. Eles lançaram um kit de programação chamado Games SDK for PC, e a ideia é possibilitar a distribuição de brindes e bônus durante as lives lá, transmissões de gameplays pelo Facebook Live. E ainda sobre o Facebook, ontem a rede anunciou uma plataforma de assinatura para apoiar os criadores de conteúdo. Essa plataforma vai deixar a galera dar 5 dólares por mês para esses criadores, mas nesse primeiro momento a coisa é bem limitada, né? Vai começar a funcionar só no mês que vem, e ainda assim só para 10 criadores parceiros lá deles, nos Estados Unidos e na Inglaterra. E por último, sobre o Facebook, deixa eu comentar que as ações da empresa caíram ontem coisa de 7% como resultado de mais uma polêmica enorme, na qual eles se enfiaram. O que rolou foi o seguinte, um cara chamado Chris Weil costumava trabalhar numa empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa comprou ilegalmente dados de 50 milhões de usuários do Facebook, e usou esses dados para ajudar lá nas campanhas do Trump e da saída do Reino Unido, da União Europeia. Esses dados vieram do professor russo chamado Alexander Kogan, e ele obteve esses dados legalmente lá no Facebook, quando fez um aplicativo chamado This Is Your Digital Life. Esse app era um daqueles testes de personalidade, né? Que todo mundo adora sair fazendo por aí, e na época ele foi baixado quase 250 mil vezes. Para fazer o teste, o pessoal tinha que dar permissão para o app acessar as curtidas, os amigos e dados dos usuários, e o app também extraía lá as informações das contas dos amigos, dependendo da configuração de privacidade de cada um. Foi assim que ele conseguiu os dados de 50 milhões de usuários, e ele vendeu esses dados lá para a Cambridge Analytica. Aí a Cambridge Analytica usou esses dados para ajudar nas campanhas do Trump e do Brexit, essencialmente identificando lá que tipo de propaganda ia ser mais eficiente para apelar para os piores medos de cada usuário. Esse processo todo começou a acontecer em 2015, e lá na época o Facebook até ficou sabendo disso tudo, mas não quis fazer muita coisa a respeito. Ele pediu para esses dados serem deletados, mas nunca se certificou de que isso tivesse realmente acontecido, e nunca contatou os usuários que tiveram lá as informações traficadas. Eis que agora o Chris Wiley, que trabalhava lá na Cambridge Analytica e ajudou a fazer esse roubo de dados, contou a história para a imprensa, e isso fez o Facebook reagir, né? O Facebook suspendeu as contas de todo mundo lá envolvido na história toda, inclusive da equipe estratégica do Donald Trump, e até do Chris Wiley, que não conseguiu mais usar nem o Facebook, nem o Instagram e nem o WhatsApp. Agora, com a revelação de toda essa lama, o Facebook entrou pela milésima vez lá na mira dos órgãos regulatórios. Já existem diversas agências americanas e inglesas cobrando explicações do Facebook, e tem um risco bastante real, né, da empresa receber diversas multas pesadíssimas por ter deixado isso acontecer e depois não ter feito nada a respeito. E em meio a isso tudo, o Facebook segue defendendo o que está investigando o caso, e está tentando ainda, né, fingir que foi pego de surpresa por essa história que eles já conheciam há quase três anos. E enquanto isso, no Twitter, a empresa está se preparando para anunciar o banimento de anúncios relacionados a criptomoedas. A expectativa é que o Twitter coloque essa proibição em prática dentro de duas semanas, e a proibição vai valer para anúncios de carteiras digitais, ofertas iniciais de vendas e também as vendas de criptomoedas. E ainda sobre esse assunto, ontem o Donald Trump assinou um decreto proibindo lá a comercialização do Petro nos Estados Unidos. O Petro é a criptomoeda que o governo da Venezuela lançou dia desses, né, já com maior cara de que ia ser um fracasso total, e agora deve fundar ainda mais rápido o banimento americano. E agora o assunto é o Google, que expandiu a aplicação do recurso Instant Apps lá na Play Store. Esse recurso deixa o usuário testar um aplicativo sem que ele tenha que fazer o download, né, e mal comparando, ele funciona quase como um streaming do aplicativo. Ele vai carregando suas partes lá do app que a pessoa vai usando durante o teste, e depois ela vê se ela quer baixar ou não. Inicialmente o Google só tinha liberado o esquema dos Instant Apps pra alguns apps e categorias, mas agora abriu o recurso lá pros aplicativos de jogos. Então agora a galera vai conseguir testar um Clash Royale ou um Final Fantasy da vida sem ter que instalar o jogo, desde que o app dê suporte a isso, né, disponibilize lá na Play Store um botão dizendo teste agora. E ainda sobre o Google, ontem a empresa lançou uma plataforma chamada Shipping Actions que vai deixar o pessoal fazer compras por meio do Google Assistente ou então pelos banners lá dos resultados de busca. Como de costume, né, nesse primeiro momento a novidade só vai valer pro comércio americano, mas se a coisa der certo, né, logo logo eles expandem isso pra outros países também. Seguindo com as notícias sobre a empresa, eles também começaram a liberar ontem um recurso chamado Atarios lá no Google Maps pra Android. Esse recurso deixa a pessoa cadastrar até quatro categorias, lugares ou até trajetos favoritos, e o Maps cria lá um card de acesso rápido, essas buscas direto na interface, quando a pessoa abre o aplicativo. Então dá pra abrir lá o Google Maps e tocar no botão de restaurantes ou de direções pra casa, por exemplo, que ele já faz o trajeto, poupando uns segundos lá a cada interação do usuário. Agora, uma coisa que o Google não confirmou ainda foi se o recurso vai chegar no mundo inteiro ou se é o lançamento faseado, então o negócio é esperar pra ver se ele pinta no Google Maps por aqui também. E, por último, sobre o Google, vamos falar sobre o YouTube, que reconheceu lá que o aplicativo YouTube Kids tava sugerindo uns vídeos com teorias da conspiração pra criançada poder assistir. O que acontecia é que quando a criança pesquisava lá por alguma coisa de astronomia, por exemplo, o YouTube sugeria vídeos desses manés que acham que a Terra é plana, que o pouso lá na Lua foi inventado, coisa desse tipo. Aí, comentando o problema, eles deram a resposta padrão nesses casos, que foi dizer, né, que eles tão investigando o problema pra entender o que aconteceu, evitar que isso volte a rolar no futuro. E agora o assunto é a LG, que lançou ontem uma versão de código aberto do WebOS. Esse é o sistema operacional de alguns produtos dela, inclusive, principalmente, na verdade, as TVs, e ela quer expandir agora isso pra mais categorias e aparelhos. Essa, na verdade, é a segunda vez que a LG libera uma versão de código aberto do WebOS, mas parece que agora vai. Parece que a própria LG vai levar a coisa a sério pra ver se consegue expandir lá o WebOS pra mais lugares. Bom, e agora eu vou falar sobre a Uber, que anunciou a paralisação de todos os testes lá de carros autônomos dela, depois que um desses carros atropelou e matou uma pedestre na cidade de Tempe, no Arizona. De acordo com a polícia da cidade, ela atravessou lá a rua fora da faixa de pedestres na noite de domingo pra segunda-feira e foi atingida pelo carro, né, que tinha lá o motorista de acompanhamento dentro, mas que não conseguiu evitar o acidente. Comentando o acidente, o CEO da Uber falou que se solidariza com a família e disse que eles estão trabalhando lá com a polícia pra poder entender o que foi que aconteceu. E, enquanto isso, na Apple, pintou uma matéria na Bloomberg, falando que a empresa montou lá em Cupertino uma fábrica de telas. Nessa fábrica, a Apple vem desenvolvendo uma tecnologia própria de telas micro-LED e é possível que ela passe a equipar lá, primeiro o Apple Watch e depois o iPhone, com esses displays. A matéria da Bloomberg falou que esse projeto quase foi cancelado no ano passado, mas que agora tá a todo vapor, mas que ainda assim vai levar uns dois ou três anos pros primeiros produtos da Apple chegarem ao mercado com essas telas que ela própria tá fabricando. E, por último, hoje, deixa eu comentar que a Bandai lançou um aplicativo de Tamagot, tanto pro iOS quanto pro Android. O nome do aplicativo é My Tamagot Forever, ele é a encarnação moderna desses bichinhos virtuais, né, que todo mundo tinha lá na década de 90. A dinâmica do jogo é a mesma, né, ou seja, tem que cuidar, alimentar, brincar lá com o bichinho ao longo do dia e nos aparelhos mais modernos dá pra usar um recurso de realidade aumentada pra poder aplicar o bichinho lá no mundo real. O My Tamagot Forever é gratuito, com compras internas e o link de download, se você quiser testar, tá aqui na descrição. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, um aplicativo, uma plataforma bacana e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Terça-feira, dia 20, né? É. Got forever. Bye forever!